Não se esqueça de mim. É isso que diz a principal música do filme Clube dos Cinco. E realmente não dá pra esquecer dessa história e desses personagens. Lançado em 1985, escrito e dirigido pelo maravilhoso John Hughes, a gente acompanha cinco adolescentes que estão em detenção numa manhã de sábado. É uma situação típica de produções dos Estados Unidos, aquele cenário de escola como pano de fundo e essa espécie de castigo que é sempre dada para os alunos que fazem algo que é visto como errado. São cinco jovens completamente diferentes, de grupos distintos dentro da escola, e que são colocados em uma espécie de confinamento numa biblioteca. Não podem sair dali por oito horas e ainda devem escrever uma redação sobre quem acham que são. Pessoas diferentes, colocadas juntas num mesmo lugar, é praticamente sinônimo de conflito. E é assim que começa essa história. Uma das coisas que eu mais gosto em Clube dos Cinco é da simplicidade como o filme foi pensado. Não tem nada de genial, nenhum plano inovador, nenhum movimento de câmera incrível. Nada que roube a atenção da história, dos personagens, da mensagem que o filme passa. Ainda assim, tem cenas que se tornaram clássicas, justamente porque ficam na memória pela emoção que a gente sente enquanto vê aquilo dali na tela. Grande parte do filme é feita com planos mais fechados no rosto dos personagens, um pouco mais próximo deles. O que dá uma ideia de prisão, mas também reforça as individualidades de cada um. Quando a figura do diretor da escola está presente na sala, aí a gente vê um plano mais aberto, colocando os cinco jovens juntos contra o diretor isolado. Tem também o uso de alguns planos que reforçam a posição superior tanto do diretor quanto dos pais com relação aos adolescentes. Na medida que a história se desenvolve, planos conjuntos dos personagens se tornam mais frequentes, indicando a relação que eles começaram a construir ali. Essas são escolhas estéticas recorrentes nesse filme, que reforçam muito bem a trama e a mensagem escritas por John Hughes. E é bom lembrar que essa história é toda criada com base em estereótipos. A Patricinha, o atleta, o nerd, a emo e o maloqueiro. A gente percebe isso visualmente e também nas conversas dos personagens. Apesar disso, esse tempo que eles passam juntos na biblioteca serve como uma chance de desconstrução, de conhecer outras realidades e de sair dessa bolha social que eles vivem dentro da escola. Aparentemente, oito horas é pouco tempo, mas com certeza dá pra gerar muita transformação. E eu adoro as cenas em que eles estão dançando juntos ou descobrindo um pouco mais da história um do outro, porque isso representa muito bem esse momento da adolescência em que você tá fazendo novas amizades, descobrindo outras possibilidades com relação a quem você é e a quais relações você pode construir. Sempre que eu vejo esse filme, eu fico pensando em como seria o encontro deles no próximo dia de aula. Segunda-feira de manhã, eles se esbarram no corredor. E aí, vão se cumprimentar? Vão seguir a orar e fingir que nada aconteceu no final de semana? Eles até conversam sobre isso em uma cena que, pra mim, é uma das mais bonitas e marcantes do filme. Eu sempre choro com os relatos desse momento, principalmente porque mostram que todos enfrentam alguma dificuldade, problema, tristeza. Não importa se é o mais forte, a mais bonita, o mais inteligente. São quase 40 anos desde o lançamento do filme e esse tema ainda é muito atual. Sinto que cada vez mais é importante falar sobre o que se sente, conversar com as pessoas, dividir experiências, compartilhar não só o que é bonito e agradável, mas também o que dá errado. Porque essa projeção do ideal em cima das pessoas é massacrante. No filme, isso fica claro pela relação dos adultos, pais e professores, com os adolescentes, que não são ouvidos, não possuem espaço para expor suas angústias e seus erros, e nem para explorarem as próprias possibilidades. É como se existisse um caminho estereotipado pra eles seguirem e eles tivessem a obrigação de ir, sem desvios. A abordagem sobre esse período de mudanças fica evidenciado desde o início, com uma frase de uma música do David Bowie, até as últimas cenas do Clube dos Cinco. Eu acho bonito como o filme faz isso basicamente por meio do diálogo e do jogo de cena entre os atores. Até mesmo a conversa entre o diretor e o zelador da escola traz essa mensagem de como crescer transforma a gente, muitas vezes pra versões que fogem do que a gente imaginava. O Clube dos Cinco me lembra como é confuso e difícil ser adolescente. Traz aquela memória pesada das expectativas que os outros colocam sobre nós e das pressões que nascem com isso. Além das expectativas que nós criamos sobre nós mesmos e sobre o nosso futuro. Esse filme também me ensina que por mais diferente que as outras pessoas sejam, eu posso aprender algo com elas. Eu posso ouvir, compartilhar sentimentos e emoções, dividir momentos únicos e ajudar de alguma forma. E isso pode acontecer mesmo em um tempo pequeno, como as oito horas de detenção. Mesmo num espaço comum e cotidiano, como a biblioteca da escola. Mesmo com pessoas que você muitas vezes vê, mas não enxerga de fato. Todas as pessoas são diferentes, apesar de termos características em comum, de sentir ou passar por situações semelhantes. E o que todos querem, ainda mais na faixa etária dos personagens do filme, é aceitação, carinho e respeito. Porque sim, nós precisamos nos sentir bem sendo quem somos. E eu nem preciso me preocupar em responder a pergunta, por que assistir Clube dos Cinco? Já que os próprios personagens dão vários motivos ao longo da narrativa e em uma carta que eles deixam para o diretor no final do filme. Caro Sr. Vernon, nós aceitamos o fato de que tivemos que sacrificar um sábado inteiro em detenção por qualquer coisa que tenhamos feito de errado. Mas achamos que você é louco por nos fazer escrever uma redação sobre o que pensamos que somos. O Senhor nos vê como quer nos ver, nos termos mais simples, nas definições mais convenientes. Mas o que descobrimos é que cada um de nós é um cérebro, uma atleta, um caso perdido, uma princesa e um criminoso. Isso responde a sua pergunta? Sinceramente, o Clube dos Cinco. O Clube dos Cinco.